Abertura Ela é mais devassa de todos os tempos Ela vivia aqui na nossa cidade sempre bebendo, sempre dançando A Melissa reinava Era na sexta-feira santa Em meio a todos os piores pecados que a gente pode pensar Vem Uma iluminada apareceu Com uma mão ela foi trazendo um copo com querosene Com a outra um isqueiro E aí tacou fogo na cara dela O senhor acha que eu tô possuída? Tu já tem orado? Sempre Queima queima senhor Queima meus pecados Limpa o meu corpo Limpa o meu corpo das tentações dos pecados da carne Um De novo Leia Queima dalle